Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que todos vocês sejam bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal Mentalizando Imunes. Eu me chamo Alan, eu sou psicólogo especializado em saúde mental e também ensino pessoas aí na mentoria acadêmica e realizo o sonho de pessoas que estão na graduação e precisam desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Então esse é o sonho que eu realizo dessas pessoas que têm uma certa dificuldade ou preciso de uma certa assessoria para sair do zero no TCC. Quer todas as informações? Aqui tem minhas redes sociais, tem meu contato também. Mas antes de entrarmos na discussão que é falando sobre você tentar de novo, eu vou sugerir que você assista até o final, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, convide pelo menos 10 pessoas para o canal também. O canal cresce quando você movimenta também, você se movimenta. Então vamos lá para essa discussão sobre você tentar de novo. Eu acho que é muito interessante porque muitas pessoas têm tentado variadas coisas na vida e têm, às vezes, nesse percurso, têm pensado que não teria mais condições de dar mais um passo. Ou até mesmo tem pessoas que acreditam que não teria a possibilidade por questões, talvez, de saúde ou por questões através, por exemplo, de uma certa dificuldade ou idade. Enfim, são inúmeras as questões que giram em torno desse processo em querer fazer algo novamente, tomar novamente a iniciativa de fazer tudo de novo. E tem gente que sempre se encontra nesse embate entre fazer ou não, é difícil, ah, vou estar tudo do zero e eu já tentei várias vezes e tentar mais uma vez, para mim, talvez não seja mais a opção. Então, eu queria dizer algo para você que talvez você não tenha pensado, não tenha imaginado dessa forma. Mas eu vou primeiro pela forma que talvez você tenha pensado, que seria a forma que você pensou, que você já tentou várias vezes e que tentar mais uma vez não é o caminho, tá? Pensando que vamos lembrar que estamos falando de situações saudáveis. O que seria lá situações saudáveis? Seria situações que normalmente você tentou, essa via é um caminho bom, teria resultados bons, você provavelmente iria conquistar alguma coisa ou teria solucionado algo, mas você ainda não solucionou, você ainda não resolviu essa questão, você ainda não deu um passo para a conquista dessas coisas. Então, minimamente a gente precisa lembrar que nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente acha que seria a forma ideal, não é a forma ideal. E talvez isso surja para você como um choque, porque se deve estar pensando, por exemplo, se eu já tentei, ou acho que tentei de tudo, já que você está falando aqui, o que eu tentei tem base com a minha forma de pensar, a forma que eu acho que deveria ter sido feito, quando na verdade não consegui, e será que teria outra forma de tentar? E aí eu quero comentar um pouquinho sobre a que você já tentou. Vamos pensar que a que você tentou, você já tentou várias vezes, e tentar novamente parece mais difícil, parece mais, está lá, mais, sabe aquele cantinho que você coloca, e você diz, ah, não vou mais mexer nisso, porque eu já tentei várias vezes e não consegui. Mas, espera aí, você tentou várias vezes, isso é uma visão que você tem de mundo, isso é uma visão que você tem da construção das escolas, que você aprendeu o que define a palavra tentar de tudo. Então, para você seria isso. Mas, para outros fatores, seria como se você estivesse tentando pela primeira vez. E aí eu vou te explicar uma coisa, nem tudo o que você acha que realmente você fez, é aquilo que de fato você poderia ter feito, para você estar solucionando, para você estar resolvendo, para você também estar, de repente, chegando, dando um passo adiante e não retrocedendo. Porque, olha só como é interessante, você já tentou algumas vezes. Essas vezes que você já tentou, não deu certo. Então, isso quer dizer que as vezes que você tentou, é baseado no seu contexto, é baseado no seu entendimento. Mas, espera aí, já que é baseado no seu entendimento, será que você não tem deixado passar algumas coisas que talvez você tenha se recusado a você utilizar para você fazer? Estou falando de coisas saudáveis. Não estou falando de, de repente, você sabotar o caminho ou tomar alguns atalhos que seriam errados, que seriam contraditórios aos seus valores, para que você pudesse conquistar essas coisas. Não, não estou falando disso. Estou falando de oportunidades. Estou falando de vias pelas quais você não quis adentrar, que você não quis entrar, que você não quis verificar, que você não quis olhar, que você não quis se permitir acreditar que aquela forma que talvez possa contrariar. Olha só como interessante, contrariar a sua visão e não o seu princípio. Entende como é a coisa, como já começa a ficar diferente. E aí eu vou te explicar duas coisas que são quase bem próximas, mas que são distintas. O que você acha e o seu princípio. E outra via. O que você acha seria o seu senso comum. O que você aprendeu e aí você coloca em prática. Então você acha que é pira, é daquela cor, vamos supor, é alaranjada ou é amarelada, mas para você pode ser de outra cor, pode ser um acinzentado. Mas o real é que ela fosse amarela. Entende? Isso daí é o seu senso comum. Agora vamos para a outra via que você poderia tomar, que seria aquilo que poderia ir contra ou ir de encontro ao seu senso comum, a ideia que você tem de mundo, de pessoas, de coisas. Isso não transgride o seu princípio. Isso mostra que existem outras vias que podem também ser úteis para que você possa resolver, de repente, aquele problema que você tem pensado aí, que você está pensando agora. E o princípio seria aquilo que são esses valores, aquilo que muitas das coisas vêm até pelo lado da própria. Às vezes você tem uma religião ou não, você tem algum princípio que vá além do que você construiu dentro de sua casa, dentro da sua família, mas você não precisou. Sabe? Tem outras vias. Aquelas vias que muitas vezes você não assumiu, você não se permitiu, e que ali, com certeza, você poderia ter dado um passo e você não dava. E aí eu queria te sugerir, você começar a praticar quais seriam essas vias, quais seriam esses caminhos. Começa a ver pelo lado daquilo que muitas das vezes você pode até se chatear no começo, porque vai contra aquilo que você aprendeu, mas que não te tira do seu princípio, não tira você dos seus valores, mas que pode ser uma alternativa para você, de repente, solucionar, de repente, chegar até onde você quer chegar o seu objetivo. Então, eu vou ficando por aqui. É uma sugestão. Eu agradeço por você ter assistido até aqui, nesse momento. Deixe seu like, pessoal. Comente, compartilhe, dê sua opinião. Você tem alguma experiência que, de repente, você tem pensado em fazer alguma coisa, e você já tentou várias vezes, mas você não tentou as outras vezes, ou outras coisas que você poderia ter tentado, não aquelas que vai contra o seu princípio, mas aquelas que, muitas vezes, você não quer fazer por uma questão de orgulho, ou por uma questão de que você aprendeu daquela forma, e que você pode aprender da outra forma, mas você não quer. Então, verifica quais seriam essas coisas, viu? E depois, coloca aqui nos comentários também. Compartilhe para pelo menos 10 pessoas. E se inscreva, se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Gente, nos vemos na próxima, pessoal. Fui.